Seja bem-vinda a mais um vídeo de Flávia Martins. Hoje vou fazer a pintura nessa eco bag usando dois estêncils da Opa Criando o Arte. Muito fácil, você vai amar a diquinha de hoje. Tô colocando a placa que já tá com a cola permanente, é pra esticar o tecido e facilitar o passo a passo. Agora eu vou pegar esse estêncil, eu vou deixar a referência aqui na descrição do vídeo. Coloco fita crepe pra afirmar e assim fazer com que não saia do lugar e facilite o trabalho, agilize também, né? Agora eu tô usando aí um tom de cinza pra poder fazer essa pintura. Você pode escolher aí a cor que você preferir, tá? E os estêncils também. Agora eu vou fazer a pintura em todo o estêncil. Depois eu vou remover a fita crepe e vou fazer o mesmo detalhe na parte de cima e de baixo. É só posicionar corretamente, firma com a fita crepe e bora pintar! Se você é novo por aqui, inscreva-se, ativa o sininho, deixa um like, um comentário, compartilha o vídeo com as amigas. Desde já eu agradeço. Olha que lindo que tá ficando essa bolsa! Esse estêncil é maravilhoso, já fiz várias artes com ele e já tô aí com ideias pra fazer outras artes que com certeza você vai gostar. Fica ligadinho aqui no canal. Agora eu removi o excesso no tecido, vou fazer o mesmo detalhe do outro lado. Eu ia fazer na parte superior e inferior também, mas aí achei que ia ficar muito carregado, resolvi fazer só nas laterais e gostei muito do resultado que você já vai ver como que ficou. Olha que lindo que tá ficando essa eco bag! Firma bem aí o estêncil com a mão, com a fita crepe, pra ele não se mover, tá bom? Eu convido você a me seguir nas outras redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo, tem muita novidade, então me segue lá no Instagram, Facebook também. Agora eu vou posicionar esse outro estêncil aí bem no meio, bem certinho. Eu coloquei uma fita crepe ali embaixo com risquinho de caneta azul, só pra afirmar e saber exatamente aonde é o meio do tecido, da bolsa, né? Pra não ficar torto, porque depois que pintou, não tem como voltar atrás. Tô fazendo o manto aí com esse azul bem forte e tô ressaltando bem essa cor, tá? Caprichando aí, não tô economizando na tinta. Porque depois vem os detalhes com a outra parte do estêncil e eu vou fazer com outra cor, então eu preciso que uma cor fique bem escura e a outra mais clara. Já estou terminando esse passo, mas aí resolvi fazer uns detalhes ali com uma cor mais clara, usando o branco, fazer ali ao redor do manto. Mas nem precisa direito, porque você vai usar a outra parte ali do estêncil, então isso aí não vai aparecer muito não, tá? Mas fica legal, olha, dá um tom sobre tom ali, fica bem legal esse azul mais claro junto ao azul mais escuro. Gostei muito de fazer essa eco bag, em breve vou fazer outras aqui no canal e sugiro a você que faça pra usar e pra vender, tá? Se você sair com uma bolsa dessa, com certeza as pessoas vão perguntar aonde você comprou e aí você fala, não, fui eu que fiz, eu aceito encomendas, o preço é tal, né? E assim você vai ganhando clientes, vai aumentando aí a sua renda, tá? Muitas das vezes nós perdemos a chance de divulgar o nosso próprio produto, porque não usamos. Então, vamos fazer, vamos usar pra divulgar tanto nas ruas aí, né? Usando a bolsa, quanto nas redes sociais. Se você não falar que faz, ninguém vai adivinhar, né? Ninguém vai te procurar pra poder comprar. Olha só que lindo que ficou! Eu gostei muito, gostei tanto desses tons de azul, que eu resolvi fazer um detalhe com o extenso também, pra combinar, né? Pra não ficar azul só ali no meio da bolsa. Então, essa parte central desse extenso com renda, eu fiz ali no azul. Olha que lindo que ficou! E se você quiser, pode fazer tudo com azul, né? Mas aí também, eu não gosto muito não, porque fica, parece assim, uma falta de opção, de criatividade, né? Então, eu particularmente gostei muito desse jeito aí. Se você quiser fazer detalhes também na alça da bolsa, fica a seu critério. Na parte de trás, assim, eu já gostei, tá? Deixa aí a sua nota de 0 a 10 e compartilhe o vídeo com as amigas. Boas artes, ótimas vendas e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí E aí E aí